A gente vai jogar o jogo da menina do parkour. Corre, piranha! Hum, beleza. Ah, ela tá só pirando. Onde é que eu tô? Ela é muito safadona. Ela é muito safadona, é? Irmão, se eu já cumprir a sentença, deixa eu capar o gato. Eu não assumo esse B.O. Ih, safadona. Olha o assédio. Machista! Te meto na justiça, safadona. Gravei teu nome, viu? Capivara. Sim, condicional, viado. Bota logo a tornozeleira aqui. Irmão, vai ficar com fechicura pra cima de mim? É, ué. Roubei só o celular pra comprar uma cerveja. É verdade. Esse jogo é féril, mas o gráfico é bom até hoje. Vambora. Ei, qual é teu papo aí, ó? Vou embora, vou rasgar, ó. Ei, otário. Deixa eu ver se é essa arma aí. Hein? Alguém me chamou. Quem me chamou? Aqui, aqui. E... Quem é tu, otário? Epa, epa. Paga um lanche antes. Tá me tirando? Ah, eu tenho que confiar em ti. Vamos dar aí. É tóxico? É tóxico? Eu só bebi latinha. É tóxico. Isso é tóxico. Eu vou usar, vou usar. Vai te tratar. Metiu tóxico. Devagar, men. Metiu tóxico. Olha a pedra! Jogou a campa. Oxi. Leve de conta. Beleza. Fala. Oxi. Molequeiro. Vou ficar doido. Leve de conta. Light attack é o quê, rapaz? Tô lembrado, não. Vamos meter aqui no meio. Vamos. Ai, baby. Aí, viado. Pfff. Ah, pão. O que é moleque? Moleque é doido, rapaz. Tomant? Ele tá violente, rapaz. Parcour. Bora, bora, bora. Aqui, nesse cara. Flora, diabo. É jogo de parkour, hein? Jogo de ladrão. Ah, eu nunca nem vi. Vem aqui. Beleza. Só parkour. Só parkour. Bora, 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 meu irmão. Só parkour. Corre por aqui. Uish, 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 uish. Beleza. Parece que deu meta. Tu é louco. Tu é muito louco. Ah, ah, meu irmão. Porra. A mão. Ô, gente. Será que é só eu que bebo?